Com isso, nós podemos atender de forma mais clara, prevenir as pessoas quanto a engravidar ou não. As pessoas poderão fazer esse teste antes de decidir engravidar. Então, eu acredito que isso vai ser muito útil para que nós possamos combater a zika, que é um assunto grave, com consequências graves. Nós temos 85% de redução de casos de zika, de microcefalia, relativamente ao mesmo período do ano passado. Temos uma série de ações que o Ministério está fazendo. Publicamos recentemente, o CNPq, a seleção de mais de 60 projetos que são financiados de pesquisa de zika pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia. Então, existe uma série de ações feitas nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto